Às 4 horas da tarde desta quarta-feira, foi registrado um acidente no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Mato Grosso, no centro de Pato Branco. A colisão envolveu um Jeep Compass e uma moto Honda, resultando na queda e ferimento do condutor da moto. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, o SEAT do Corpo de Bombeiros, foi acionado para prestar assistência. Além disso, o Departamento de Trânsito de Pato Branco, o Depatran, compareceu ao local para controlar o tráfego. Obrigado.